Sou educador do Núcleo de Artes Cênicas, eu levo as coisas de cênicas, de artes visuais, de história da arte, de artes plásticas, para o meu trabalho com o DREC. Você chegou na hora certa, parece tornar o meu almoço. Garita Sadiq é esse lugar de um corpo a serviço para essa obra que é ela. Música